E voltamos com o Ligado no Esporte. Eu pedi para o Romão colocar aquela música legal. Romão, coloca aquela música legal lá, porque o primeiro bloco foi um pouco empesado, né? A gente ficou um pouco meio exaltado aqui. Isso aí, Romão, obrigado. Pelos lados do Grêmio Prudente, a terceira fase da segundona vai chegar sem causar muita ansiedade. O time do técnico China mantém a mesma sequência de treinos. E com uma boa notícia, a volta de jogadores que estavam no departamento médio. Em campo, o time terá mudanças para a terceira fase, mas nada que fuja ao convencional. O bom das novidades é que os jogadores que estavam lesionados e suspensos já podem jogar neste domingo. São jogadores que vão ajudar bastante a gente. A gente sabe muito bem da batalha agora daqui para frente. Mas a gente tem certeza que temos um elenco qualificado, um elenco com condições de buscar os objetivos nossos. Os treinos para a terceira fase permanecem os mesmos. Nada de excepcional para os próximos confrontos. O elenco já definitivo desde a metade da segunda fase tem peças de confiança do técnico. O caminho para o acesso do paulista vai ficando cada vez mais difícil conforme avançam as fases. E nesta terceira etapa da competição, as equipes já foram definidas. O Grêmio enfrenta Guariva, Paulínia e Portuguesa Santista. Desafios que o técnico China vê com bons olhos. Ele acredita que a pressão vai fazer bem aos jogadores. São jogadores que têm uma certa maturidade e eles se acostumaram a ter pressão. Então, o nosso time, quanto mais o adversário exigir, melhor para a gente. Quanto mais perto do objetivo, maiores os obstáculos. Mas se a pressão e o peso da responsabilidade de levar o time ao acesso do paulista no ano que vem ajudam, a confiança, melhor aliada da equipe, não será abalada. É isso aí, o Grêmio tem time para subir, basta só a parte psicológica estar aliada a essa parte técnica, né? O Grêmio estreia domingo na casa da Portuguesa Santista. A bola rola às 10 horas da manhã. E lá no Rio de Janeiro também teve jogo ontem, viu? O Fluminense não deixou a zebra passear. Pela Copa Sul-Americana, no Maracanã, o Fluminense bateu o Goiás. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Conca cruzou na área e Edson empurrou para dentro do gol. Cinco minutos depois, o meio campo marcou de novo numa cobrança de escanteio. No finalzinho do jogo, Eric descontou para o Goiás. 2 a 1, Fluminense. É, nome de craque esse cara tem, hein, Eric? E depois do intervalo, passa pelo ligado, tenta aí. Dessa vez o lance é para comemorar os 100 anos de verdão. Nós já voltamos.